Vai Bonitão tá me chamando, atenção, em primeira mão, atenção Bonitão, é sobre a prisão que aconteceu em Santa Rita. O moído, o moído, o cara no carro, os quatro caras no gol branco, atenção, Bonitão me chama agora, Bonitão, cadê Bonitão, cadê Bonitão, vai Bonitão. Chama o Bonitão, tô de volta sim, segundo o arco, tô na delegacia de aprovações, doutor Arildo Castro recebeu hoje mais uma ocorrência similar a que aconteceu semana passada. Pessoas usando opos falsos, vem de outro estado aqui pra Paraíba, vão a agências bancárias e tentam abrir contas, né, com nomes falsos, documentação falsa. Doutor Anilto Castro segue pra conversar conosco. Doutor Anilto, a mesma situação que aconteceu semana passada, aconteceu hoje, só que dessa feita, tentaram na agência Banco do Brasil. Como é que foi possível descobrir o golpe? Boa tarde. Boa tarde sim, a gente tem essa boa comunicação com as instituições financeiras, né, que a gente sempre faz uma interlocução. E tivemos a informação desse indivíduo lá, tentando abrir essa conta corrente, obviamente, pra conseguir empréstimos. Foi quando a gente fez as nossas investigações preliminares, observou que esse indivíduo aqui, do com o documento que ele se apresentava, estava lá no Mato Grosso. Conversamos com a vítima, a vítima inocentemente não sabe que o documento tá sendo utilizado aqui, muito menos esse documento utilizado na agência do Banco do Brasil, em Santa Rita. Inclusive, ele estava acompanhado de mais outros três indivíduos. O nome da pessoa que ele estava utilizando, apesar da foto ser a dele, mas era o nome de outra pessoa, com o número de documentação de outras pessoas, era lá do Mato Grosso do Sul, e aí foi quando se desconfiou do golpe. Exatamente, trata-se de um veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, conversamos com ele. Nome bom, nome limpo, né? Nome limpo, então ele estava tentando abrir essa conta aqui. O da semana passada pretendia retirar 400 mil reais, entendeu, de empréstimo. Isso aí a gente, como interceptor, já tinha feito todo o procedimento inicial da abertura da conta, só que ele não conseguiu prosseguir por conta dessa ação, né? Inclusive, a gente contou com o apoio da Polícia Militar para conter os quatro indivíduos, né? E trouxemos para a delegacia que vão ser flagranteados. Como se trata de crime cuja pena passa dos quatro anos, eles vão ser conduzidos para a carceragem, aqui da central de polícia, onde vão ficar à disposição do juiz na audiência de custódia. Esse quarteto fantástico é de onde? É aqui da Paraíba mesmo? De onde eles são procedentes? Pelo menos três deles a gente já verificou que são de Brasília, né? Da mesma forma que os dois da semana passada também eram de Brasília. Estão se especializando neste crime e achavam que na Paraíba ia dar certo, né? É, mas se deram mal, né? Com a ação e com essa interlocução da instituição financeira, com o nosso trabalho e a ajuda da parceria com a Polícia Militar, foi possível a gente tirar quatro indivíduos de circulação que agora vão ter, se não tem, vão ter antecedentes criminais e já dificulta a situação deles nas próximas empreitadas criminosas. Irão à audiência de custódia? Com certeza, eles vão, depois do flagrante, a gente vai levá-los todos para a carceragem e vão ficar guardando a audiência de custódia. O senhor vai representar automaticamente pela preventiva? É, e algumas, alguns outros conceitários que a gente faz aqui dentro da investigação. Obrigado, doutor Anelton, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado a todos também. Doutor Anelton Castro, delegado da Depladações, acompanha neste caso, mais um caso, né? De que tentam se passar por outra pessoa, aí fazem um empréstimo, uma pessoa inocente lá no Mato Grosso. Quando vê, começa aquela cobrança, o cara, eu cheio, eu não peguei esse dinheiro. É por causa desse golpe, utilizam nomes de outras pessoas, né? Falsificam documentos, aplicam o golpe e a pessoa original é que muitas vezes fica com a grande dor de cabeça. Mas agora, deu tudo errado para essa galera. Com imagens de Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, bonitão para a TV Irapuan, a TV que a gente faz. Chama! Bota a imagem aqui, começou lá na frente da Previdência, lá em Santa Rita. Olha aqui, ó. Começou o moído lá na cidade. Os caras aí com a mão para tudo na cabeça, a polícia chegou. Foi o moído, foi o moído. Grande. Vai ter que explicar, os quatro caras. Estava tudo dentro do Goldolfo, branquinho, entendeu? Tudo aí envolvido na maracutaia.